Olá pessoal, meu nome é Cristóvão Jaques do canal Astro News e Observatório SONIR. Vamos a mais um boletim de cometas e asteroides. No episódio desse mês, vamos analisar a visibilidade do cometa 2021A1, Leonard, que talvez seja visível a olho nu. Vamos ver? O cometa 2021A1, Leonard, foi o primeiro cometa descoberto em 2021, no dia 3 de janeiro. Desde quando a sua órbita foi publicada, já se previa que ele poderia ter uma possibilidade de ser visível a olho nu no final do ano. Antes de falarmos sobre o cometa Leonard, vamos lembrar aqui alguns conceitos sobre cometas e sobre as condições de visibilidade deles. Aqui vemos as partes do cometa e sua trajetória. A letra F aqui demonstra a trajetória do cometa e a letra G demonstra a posição, a direção do Sol. A letra A mostra aqui o núcleo do cometa, a letra B o coma do cometa, a letra C a cauda gasosa e iônica, que é em linha reta e oposta à direção do Sol. A parte D, que é a cauda de poeira, que é encurvada, e o envoltório de hidrogênio do cometa, que é a letra E. Bem, a visibilidade do cometa, pessoal, ela depende de vários fatores. O primeiro é a composição do cometa, se ele tem mais poeira, ou se ele tem mais gás, ou se ele está misturado bem. Outra coisa que depende também é quantas vezes esse cometa já passou próximo ao Sol, se passou várias vezes, ou se é a primeira vez que ele passou. E também depende da questão geométrica, da posição do cometa, do Sol e da Terra, além da distância do cometa ao Sol e do cometa à Terra. Vamos ver aqui, nesse simples desenho que eu fiz aqui, essas questões aqui. Primeira, em relação a que está a Terra, aqui está o Sol e aqui está o cometa. Então, uma das coisas que depende é este ângulo entre o cometa, o Sol e a Terra, que é chamado ângulo de fase. Tem também o ângulo entre a Terra, o cometa e o Sol. Este ângulo é chamado ângulo de elongação. E como eu falei antes, também da distância do cometa ao Sol e do cometa até a Terra. Então, todos estes fatores influenciam a visibilidade do cometa a partir aqui da Terra. Vamos ver aqui a geometria da órbita do cometa em relação à Terra e o Sol nessa sua fase de aproximação que vai acontecer em dezembro. No dia 8 de dezembro, a Terra vai atravessar o plano orbital do cometa enquanto ele vai se aproximando do Sol. Vai se aproximando da Terra e do Sol. E a partir do dia 15 de dezembro, ele vai começar a ser visível aqui no hemisfério sul no poente, ou seja, pouco após o pôr do Sol. E nos dias seguintes, ele vai se aproximando do planeta Vênus e ao mesmo tempo vai se afastando da Terra. Então, entre o dia 15 e o dia 20 de dezembro, serão os melhores dias para se observar o cometa. A partir do dia 20, ele começa a se afastar da Terra, se tornando menos visível, porém mais alto em relação ao Sol. Nesta simulação, você pode ver a posição do cometa Leonard a partir do dia 15 de dezembro, logo após o final do crepúsculo astronômico na direção oeste. Ele vai estar bem baixo no dia 15. No dia 16, ele deve atingir o seu maior brilho. No dia 17 e 18, é fácil de localizá-lo, porque você pode pegar o planeta Vênus como guia e ele vai estar um pouquinho à esquerda do planeta Vênus no céu, que é um astro bem brilhante. E depois, a partir do dia 18, 19, 20 e daí em diante, ele vai perdendo um pouco o seu brilho, porque ele está se afastando em relação à Terra. Um fenômeno que pode aumentar o brilho do cometa é o chamado forward scattering, que em português significa espalhamento frontal. Esse fenômeno acontece quando esse ângulo, que é o ângulo de fase entre o cometa, a Terra e o Sol, ele vai aumentando, de tal forma que o brilho do Sol, passando pela poeira da cauda do cometa, se espalha, aumentando para quem está aqui na Terra o brilho aparente dele. Vamos ver se isso aí realmente vai acontecer no cometa, porque é algo imprevisível, porque depende do número de partículas que o cometa vai ajetar de poeira. Aqui podemos ver a evolução da curva de luz do cometa. Esses pontos pretos aqui são medidas feitas através de câmeras CCDs, e os pontos azuis são feitos medidas visuais, ou seja, para observadores usando ou um telescópio ou usando o binóculo. Então, aqui nós temos em vermelho a curva atualmente prevista já, e levando em consideração essas estimativas. A curva em cinza é a curva prevista através dos seus elementos orbitais, e esse ponto em verde aqui justamente é o efeito esperado do forward scattering, ou seja, esse espalhamento frontal pode elevar a magnitude do cometa em até três magnitudes, ou seja, ele está previsto para ser no meu som máximo brilho 4, ele pode chegar até a magnitude 1, devido a esse forward scattering, que vai acontecer aproximadamente no meio do mês de dezembro, entre os dias 14 e 16. Então, se isso aqui realmente acontecer, o cometa será muito bem visto a olho nu. Porém, como ele vai estar muito baixo no horizonte, e misturado ainda com o crepúsculo, possivelmente você vai precisar de um binóculo para localizá-lo, caso esta previsão sem o forward scattering aconteça. Bem, pessoal, então agora é torcer para que os dias de melhor visibilidade do cometa, que vão ser entre os dias 15 até o dia 20 de dezembro, nós tenhamos aí alguma janela de observação. No mais, até o próximo Boletim de Cometas e Asteroides. Até!